É o DJ Paulinho, então anota aí tá É muita melodia É muita melodia É muita melodia Ela brotou aqui no baile funk, cheio de fogo na pepeca Pediu o DJ Paulinho, pra soltar o tambor xereca Ela tá muito louca de bala, ela tá muito louca de balão Convocou a tropa toda pra fuder na escuridão Convocou a tropa toda pra fuder na escuridão Ela quer eu, ela quer tu, ela quer fuder com a tropa toda Toma rola, toma rola, toma rola Paola Toma rola, toma rola, toma rola Paola De quatro tu toma rola, de frente tu toma rola Toma rola, toma rola, toma rola Paola Toma rola, toma rola, toma rola Paola A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela tá com o cu e ainda chuta Se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela tá com o cu e ainda chuta Se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela tá com o cu e ainda chuta É o DJ Paulinho Então, anota aí tá É muita melodia É muita melodia Eu vou falar que ela tá com o cu e ainda chuta